. . . . . . . . Oi, papadou, não está aqui não, vai lá . . . Oi . . . Beleza, mano? Está me seguindo por quê? Tô fazendo nada, cala a boca ... Está me seguindo, por que? Interessa para você, palhaço E aí, só na luta, hein? E aí, gato? E aí, gato? Pegando pesado aí, irmão? Vai, cumpade. Cuida aqui não, maluco. Vai, cumpade. Cuida aqui não, maluco. Tô de boa, já tô saindo. Sem parar aí. Que isso, irmão? Olha o pau, olha o pau com medo. Ai, meu Deus, o que é isso? Vai, cumpade, cumpade. Tenta acertar o... Vai, cumpade. Vai dentro daí, meu papel. Que coragem, mano. Olha o pau, olha o pau com medo. Olha o pau aqui. Olha o pau. Eu acho que tá bem. Tá falando? É... A moda fica mais quente. Agora é assim... ... É legal, tudo é melhor. Fala motorista, como que vamos? Coloca o cinto aí, por favor, beleza? Ai, mano, tá de sacanagem, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, você tá loucão?